Família inteira morre em acidente na BR-070 Um grave acidente na rodovia BR-070, próximo ao posto 120, região de Cáceres, matou 4 pessoas da mesma família, a tarde desta terça-feira 4. As vítimas são o pastor Cido, da igreja presbiteriana renovada de Mirassol do Oeste, e sua família formada pela esposa e dois filhos. A família estava num carro de passeio que se chocou com uma carreta na rodovia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um veículo partido ao meio. Segundo as informações preliminares, as vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram a caminho do hospital. Obrigado.